A mensagem que nós vamos passar para o povo brasileiro, especialmente para a juventude, é a seguinte Rebele-se, reclame, insurja, insurja, revolte-se, meta o pé na porta E a ideia de batizar o espaço de espaço clínico tem tudo a ver com essa lógica de ser um espaço de disputa contra-hegemônica, vamos dizer assim Então, homenagear a camarada, como o Plínio, que tanto contribuiu para a luta pelo socialismo do Brasil Tanto contribuiu na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras Contribuir para que o nome do Plínio fique fresco nas memórias, que novas gerações conheçam a trajetória do trabalho do Plínio Já insiste, já é uma ação contra-hegemônica A gente valorizar os nossos camaradas, os nossos companheiros, é uma ação contra-hegemônica Numa sociedade que a gente sabe que valoriza outro tipo de pessoas Esse termo espaço que homenageia o companheiro Plínio significa para nós, principalmente para o MST A continuidade também de companheiros que vão seguir fazendo a luta pela reforma agrária A luta por um Brasil melhor, a luta da classe trabalhadora E o Plínio, como todos bem sabem, aqui não preciso ficar falando da história dele, do seu legado Sabemos bem que ele fez isso com maestria O Plínio era marcado como uma característica que eu sempre defini, como de serena firmeza Era uma firmeza e uma radicalidade das discussões, sempre de uma espécie de uma maneira tão serena Que transformava o problema e a própria possibilidade de desdobramento daquilo E eu acho que ele, uma vez me disse, a proposta das dificuldades que a gente sempre teve Nunca tivemos facilidades Que para o que é o Bolsonaro, para o que é transformar, o difícil é esse o grande Acho que não é um exagero dizer que na verdade a campanha dele tem dois pilares fundamentais Três, três, um é a vida ou ele, ele tinha uma vida, é uma espécie de miocite nosso O outro era o Rio de Janeiro e o outro era o Twitter A capacidade que ele teve de conversar com a moçada pela internet Eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso de ter sido homenageado com este espaço aqui Como eu disse no começo, no núcleo da poemia e da boa poemia aqui do Rio de Janeiro Porque como eu disse, ele era um poema, o mais sério que eu já ouvi na minha vida Ele é muito mais poema do que eu Mas ele era um poema seríssimo e ia se sentir muito bem aqui Como eu acho que o espírito dele está aqui E eu agradeço muito em nome meu, em nome da família inteira Filho de Arruda Sampaio, presente! Filho de Arruda Sampaio, presente! Filho de Arruda Sampaio, presente!